Nesse vídeo, a gente vai jogar o novo Minecraft, com a pedra, bata na... Nossa, mano, que da hora! Então, velho, no Minecraft a gente quebra com a mão, aqui a gente quebra com a pedra. Ela não corre. Ela tá batendo em mim, não, né? Por favor, não me chifra não, vaquinha. Toma, toma, no bumbum, no bumbum, toma! Dropou um pipão. Mano, eu tô com 75 de vida! Sai, sai! Ah, mano, tem mais um! Ai, mano, precisa recuperar a vida, come alguma coisa. Então tá, pessoal, isso daqui que vocês estão vendo é a tela inicial do Monkey, o jogo que a gente vai jogar hoje, mano. Então, eu vou clicar aqui, ó, pra poder começar a jogar. E lembrando que esse jogo é gratuito e tá na Steam, vou deixar o link na descrição, beleza? E olha só o meu poder kill, mano. E como mudar isso aqui, não? Eu acho que não tem. Vamos clicar aqui pra começar. E esse jogo, cara, é basicamente um Minecraft, mano. É isso. Tá, ó, começou o jogo. Galera, olha... Eita, que da hora, a gente tá no dia zero. Que da hora, galera. Galera, já tá aqui o objetivo. Meu objetivo é achar e coletar pedra. Então, nesse jogo, a gente começa com a pedra e não com a madeira. Ó, tem uma pedra aqui, ó. Ah, é a pedra pequena. Essa pedra eu não consigo coletar, mas a pequena eu consigo. Tá, coletei uma pedra. Aperte Tab para abrir seu inventário. Aí tem uma pedra. Aí tá aqui, ó, pedra. Descrição, é uma pedra. Adorei a descrição, mano. Se não tivesse escrito, eu não ia saber que era uma pedra. Galera, eita, que da hora, ele botou a pedrinha na mão. Olha que interessante, mano. Eu tenho vida, escudo, armadura, força, chance de crítico, ataque speed, velocidade e o máximo de hits. Tá, agora com a pedra, bata na... Nossa, mano. Que da hora. Então, velho, no Minecraft, a gente quebra com a mão. Aqui a gente quebra com a pedra. E a árvore parece que tem vida. Ó, a gente vai batendo assim, ó. E vai quebrando a árvore. Será que ela tem uma gravidade, mano? A árvore? Vamos ver. Nossa, pessoal. Que legal. E com isso, eu coloco a pedra. Agora, abra seu inventário e crafte uma bancada de trabalho que tem no Minecraft. Ah, é só... Ah, ele já deixa aqui, ó. São 10 madeiras. Aí eu fiz a bancada de trabalho. Coloque a bancada de trabalho com o primeiro botão do mouse. Nossa, mano. Que da hora. Tá aparecendo aqui, ó. Vou colocar aqui. Coloquei. Tá. Abra um baú. Abra... Ah, tá. Tá dizendo as coisas que eu desbloqueei com essa bancada de trabalho. Tá aqui, ó. Tudo que eu consigo fazer. Eu consigo fazer um machado. Consigo fazer um baú. Consigo fazer uma tigela. Opa. Beleza. Aqui custa madeira. Tá, pessoal. Pelo que eu entendi aqui, mano. Eu tenho que coletar mais recursos. E... Olha que da hora. Ali no cantinho inferior direito da tela. Tem vida, fome e corrida. Que deve ser estomina. Eu seguro pra correr, cara. E eu vou correndo. E aqui, pessoal, tem alguns baús, ó. Só que... Ah, não. Eu ganhei um negócio de academia. Um dumbbell. Como que usa esse dumbbell? Mano, será que eu consigo abrir mais baú? Carvão. Tá, não deve ser assim que eu uso o carvão. Beleza. Mais um baú aqui. Tem baú, pessoal, que precisa de dinheiro pra abrir, ó. Mas tudo bem. Vamos continuar jogando aqui o jogo, mano. Minha bancada de trabalho, ela ficou aqui. Tá, eu vou coletar mais um pouquinho de recursos, pessoal. Pra poder craftar um machado. E com o machado, mano, a gente quebra a madeira mais rápido. Será que é com apenas um hit? Vamos descobrir. Ó. Eita, viu a maçã. Beleza. Vamos pegar só mais um pouquinho de madeira. E depois, cara, vamos correr atrás de pedra. Será que... Pessoal, eu tô começando a entender. Eu acho, mano, que eu consigo fazer uma ficareta. Aí eu consigo pegar essas pedras maiores aqui, entendeu? Ó, vamos ver o que eu já consigo fazer. Eu consigo fazer o barque. O que é esse barque? Esse barque é um chicote? O que é isso? Barque. Pera aí, pessoal. Ouro! Aqui tem ouro. Só que o ouro... A gente tem que fazer alguma ferramenta. Tá, isso aqui não era o machado. Eu pensava que era o machado. Eu acho, cara, que eu tenho que coletar mais pedrinhas aqui, ó. Mais pedra. Mais pedra. Pra poder carfitar a minha primeira ferramenta. Ó, tem um coco melo. Tem fo... Nossa, mano, eu posso coletar de tudo. Mas será que tá enchendo o meu inventário? Tá enchendo o meu inventário aqui, pessoal. Aí tem umas coisas esquisitas aqui, galera. Nossa, olha o bicho ali na frente. Mano, tem uma vaca. Olha a vaca, velho. Mano, olha essa vaca. Olha a cara da vaca. Será que ela dá a chifrada em mim? Toma. Ela não... Na pedra, então. Tá, na pedra ela perde vida. Ela não corre. Ela tá batendo em mim, não, né? Por favor. Não me chifra, não, vaquinha. Toma, toma. Toma, no bumbum, no bumbum. Toma. Dropou um bifão. Mano, que legal esse jogo, velho. E tá ficando a noite. Será que tem zumbi também por aqui? Eu preciso de mais pedra, galera. Eu tô com medo, cara, de me perder na minha bancada de trabalho. Eita, pro... Anoiteceu. Olha a lua aparecendo. Ah, meu Deus, bicho. Olha os bichos me seguindo. Meu Deus do céu. Sai, sai. Sai. Sai, dinossauro. Ah, não, mano. Tem outro bicho. Meu Deus do céu, ele tem picareta. Ele errou o ritmo. Ele joga coisa. Ele joga. Sai, sai. Corre, corre. Corre. Vamos correr. Mano, que jogo da hora. Eu tô adorando o gráfico. E parece que tem uma caverna aqui, ó. O que é isso? É redstone? Tem uma caverna aqui. É kriptonita. É rubi. Eu tô... Ah, não. Os bichos estão aqui me seguindo. Eu tô ouvindo bicho. Ah, não. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Sai. 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 Eles estão errando tudo. Eu sou muito bom. Tô desviando de tudo. Toma. Pode vir todo mundo. Toma pedrada. Toma. Ah, ele tá jogando. Tem mais um. Ai, mano. Preciso recuperar a vida. Come alguma coisa. Como é que eu como? Como é que eu como? Come. Não, mano. Tem mais um chovido. Sai, velho. Isso aqui dá dano nele? Não, não dá dano. Sai, 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 sai. Galera, eu tô com pouca vida. Corre, corre. Preciso correr, mano. Ah, velho. Por favor, cara. Fica de dia, mano. Fica de dia. Fica de dia. Nossa, esse bicho corre muito rápido. Sai, sai. Tem trigo no chão. Ah, eu vou morrer. Vou morrer. Ah, não. Morri, mano. Eu morri. Mentira. Pessoal, isso aqui é tipo hardcore. Morreu, acabou. Eu perdi meu mapa. Nossa, mano. Eu perdi meu mapa. E pelo que eu tô vendo aqui, tem como jogar multiplayer. Não, eu não aceito nisso. Vamos começar outro mapa aqui e vamos tentar sobreviver mais tempo ou até fazer uma picareta ou alguma ferramenta. Que agora, cara, deu pra entender mais ou menos como o jogo funciona. Mano, isso aqui foi brabo, velho. Tá, pessoal. Já começou aqui. É meio dia. Já tem bicho do meu lado, tá? Tem um bocado de vaca. Eu só preciso coletar pedra. O bom, cara, é que quando você cria um novo mapa, ele já te mostra muitas coisas. Ó, aqui tem pedra. Vamos pegar o máximo de pedra possível, pessoal. Coletar pedra e já vamos atrás da madeira. Eu já tô aprendendo a jogar isso, mano. Que joguinho interessante, velho. E é gratuito. Nossa, mano. Um jogo bom desse, de graça. Tá, opa, tem mais pedra aqui. Vamos pegar o máximo de pedra possível. Oxê. Aí, eu não consigo quebrar esse tipo de madeira com pedra. Será que só pode ser essa madeira aqui? Nossa, galera. Ainda tem isso. Esquisito, mano. Tá. Beleza. Quebramos aqui a madeira. Peguei pedra. Eu ainda não quero fazer... Eita, tem uma casinha ali, ó. Oxê. Que isso? Não era um golem de pedra? Ou melhor, um... Um stone golem? Um golem de pedra. Ele mexe comigo? Esse aqui tá brabo comigo, né? Ai, não! Ele jogou uma pedra. Mano, que jogo da hora. Meu Deus do céu. Para de me seguir, golem. Ah, não. Já tá os bichos de dia. Já tá os bichos de dia. Peguei pão. Peguei um mapa do bote. Tá, pessoal. Eu vou meter o pé aqui, mano. Que eu não quero morrer agora. O bicho tem que parar de me seguir uma hora. Não é possível, né, mano? Eu acho que ele parou de me seguir. Eu espero. Tá. Ah, não. Ele parou, não. Ele ali, ó. Vai jogar o osso. Ele sentou a árvore pra mim. Ah, mas agora me deu um hit. Que isso? Ele nunca para de me seguir, mano. Então, eu sou... Ah, não. Ah, não, 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 não. Eu não quero morrer de novo tão cedo, velho. Corre, 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 corre. Vamos meter o pé, pessoal. Eu quero muito ver esse baú do bote que eu peguei. E eu tô com oito moedas de ouro. Serve pra abrir baú. Mano, fica longe de mim, gigante de pedra. O bom que ele é lento. Tá, pessoal. Eu tenho pão. Como é que eu como o pão? Ah, que da hora. Agora eu entendi como é que come. É com o primeiro botão do mouse e não o segundo. Tem alguma coisa ali, ó. A gente conseguiu ver alguma coisa. Eu só quero ver esse baú aqui, ó. Baú não, mapa. Abre. Como é que abre? Poxa, eu tô batendo nos outros com o mapa. Eu queria abrir o mapa. Ah, pessoal, aqui tem muita pedra. Ainda não craftei foi nada. Tá lindo pra mim isso, não ter craftado nada. Tá indo um gigante lá embaixo me seguindo, tá? E... O que é isso? Uma estátua? Ah, pessoal. Tem alguma coisa ali no fundo, mano. Alguma coisa curiosa que tá chamando a atenção da gente. O ruim é que não tem mapa. Ah, tem sim. Tem sim, mano. Como é que sai do mapa? Ó, vamos pegar os cogumelos aqui, ó. Será que esses cogumelos dão algum efeito em mim? Vamos ver. Velocidade, alguma coisa? Vamos deixar aqui, ó. Tudo aqui assim, ó. Pior que não. Não dá efeito, galera. Eita, tem uma curtiução ali, mano. Que da hora. Já imaginou jogar isso aqui online com seus amigos? Aproveitando que eu tô com muita coisa... Eu vou fazer a workbench aqui, ó. Vou colocar no chão. Eu quero ver o que eu consigo fazer. Ferramentas, ó. Ah, machado e picareta. Eu tenho que ter o barque pra ter que fazer isso. Fiz o machado e a picareta tá faltando o barque. Vamos fazer mais barque. Fiz a picareta, mano. Que da hora. Cadê o gigante? Não consigo fazer arma, não. Ah, galera. Aqui a gente faz casa também, ó. Piso, parede e tudo. Que da hora, mano. Vamos só levar comigo minha crafting table. E com essa picareta agora, eu já consigo pegar as pedras grandes. Ah, não. Tá ficando a noite. Já era. Eu sei que quando anoitece, eu já tô lascado. Ah, pessoal. Esse mapa, quando eu cliquei, ele me mostrou onde tava o barco abandonado. Mano, que jogo incrível. É tipo aquele barco nafragado do Minecraft, né? Como é que eu subo aqui? Ah, não. Tô ouvindo, gente. Tô ouvindo, gente. Ah, mano. Esse escarinha vem do nada. Ah, tem uma escada aqui, ó. Eu vou lá com ele com o machado. Que isso? Que isso? Ah, velho. Toma. 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 Eu entendi já como eu consigo ouro. É matando esses nanico aqui, ó. Ai, não. Preciso comer. Preciso comer. Preciso comer. Preciso comer. Preciso comer. Preciso comer. Ai, não. Seja, seja, seja. Pega o pão. Come. Isso. Mano, tá vindo dinossauro, velho. Ah, velho. Eu vou morrer de novo. Ah, o gigante aqui. Até o gigante me seguiu. Ah, não, pessoal. Tô lascado. Como é que eu faço pra arrumar essa... Ah, não. Eu não consigo mais correr. Como é que eu faço pra arrumar essa escada aqui, pessoal? Ah, velho. Eu vou morrer de novo. Sai. Sai. Ah, velho. Corre, 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 corre. Tem uma casa ali, pessoal. Tem uma... Não morre, não. Não morre, não morre. Corre. Ah, não. Não, mano. Não, 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 não. Não, não pode, não. Deixa eu correr. Deixa eu correr. Uxi, que é aquilo ali? Sai, sai. Isso. Tá, vem, vem. Beleza, tô ganhando todo mundo. Ou não? Ele vai jogar osso. Ele vai jogar osso. Corre. Tô com quadro de vida. Não tenho nada pra comer. Será que eu tenho cogumelo? Não tenho, não tenho. Corre. Ai, meu Deus do céu. Tá, bateu mais um. Tá. Mano, isso aqui é muito tenso. Eu tô nervoso de verdade. Ah, fica pra trás, fica pra trás. Eles nunca param de me seguir. Cara, eu preciso de cogumelo, alguma coisa, mano. Tá, peguei trigo. Será que eu consigo comer o trigo puro? Tá, pessoal, vou tentar, hein. Será que tem como? Ah, eu joguei fora. Eu joguei fora. Vamos tentar. Não consigo comer o trigo puro. Eu teria que craftar o pão. Ah, mano, deixa que tem algum cogumelo por aqui, velho. Por favor. Ah, velho, tem mais bicho lá embaixo. Será que tem um cogumelo aqui? Tá, tá. Não recuperou ainda a minha vida. Opa, tem uma caverna. Geral... Tem uma fogueira ali ligada? Que isso? Pessoal, geralmente... Tem uma vaca. Maquinha. Maquinha, me salva aí, Maquinha. Tem uns negócios muito esquisitos nesse jogo, pessoal. Toma. Olha o som como é que tá, mano. Porque eu tô com pouca vida. Ah, eu pulei e dei o crítico, que nem o Minecraft. Interessante. O gel aumentou um pouquinho a vida. Nossa, ele errou. Nossa, foi da cabeça. Tá, eu tô pegando o jeito. Ó. Cadê o crítico? Eu achei o crítico é sorte, pessoal. Não tem nada a ver com pulo. E eu tô com muita moeda de ouro. Com muita moeda de ouro. Ah, esse cara de pedra ali. Eu já consigo abrir baú. Tá, eles não me viram não, né? Ah, velho. Olha ele ali, é de novo. Mano, será que eu dou mais dano nele com a picareta? Acho que é isso. Eu jogo uma pedra no... Pessoal, vou tentar, hein? Eita preula. É na picareta mesmo! Que da hora! Toma, gigante de pedra! Para de me seguir, mano. Pra aprender a parar de mexer comigo. Aqui tem ferro. Ó, aqui tem baú com carne. Ainda bem. Mais carne. E tem uma picareta de ouro. Melhor que a minha. Eu espero, cara, que o ouro nesse jogo sirva pra alguma coisa. Diferente do Minecraft, né? Aqui não serve pra nada. Mano, que jogo que não dá hora. Que susto, mano! Essa vaca passando ali à frente. Ufa, muito melhor. Tá, pessoal. Eu quero ver, cara, se eu já consigo fazer alguma coisa. Com esse tanto de recurso que eu tenho, mano. Vamos ver. Tools, builds, básico. Já que eu não consigo fazer nada, assim, de muito interessante. Tá. Pessoal, vamos ver se a gente encontra algum baú, mano, pra abrir. Esse aqui custa 80 ouro. Eu não posso. Eu só tenho 46. Ai, vamos ver essa cara. Ali tem um baú. Aquele baú de ouro eu acho que eu consigo. E tem fogueira aqui, mano. Fogueira do nada. Esse sol tá muito forte na minha cara. Ó. É uma fogueira. 25 de ouro. Que isso? Uma dentadura? Oxi, como é que eu uso isso? Ah! Aumenta meu... Isso é como se fosse item... Mano, o sol tá muito forte. É como se fosse item, pessoal. Poder deixar guardado e vai aumentando isso aqui, ó. Então, essa dentadura aumenta a minha vida máxima, pelo que eu percebi. Interessante. Ah, não. Eu tô ouvindo os malucos de novo. Ah, não. Sai. Eita, preula! Ah, não. Calma. Calma. Consegui o ouro. Não! Ah, mas eu consegui bater nele. Que isso, pessoal? Olha aqui a estatística. Matei 11. Dei 907 de dano. Sobrevivi um dia. Abri um baú. Quando eu tenho 78 de ouro. Mano, que joguinho da hora, velho. Então, pessoal. Esse aqui é o Monkey, tá? Que é como se fosse o novo Minecraft. Eu espero que você aí tenha gostado desse vídeo. E se gostou, eu posso trazer mais vezes esse jogo aqui no canal, hein? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Mantido complicado aos inscritos. Fui! 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 Fui!